Ezequiel, capítulo 33 Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Versículo 31 Amados, o texto de hoje exige cuidadosa reflexão e um profundo exame de coração. O chamado profético na vida de Ezequiel foi feito com palavras nada fáceis de se ouvir, e quem dirá de se executar? O Senhor foi bem claro ao dizer ao profeta que se ele não falasse as suas palavras, seria culpado não apenas pela desobediência, mas pela morte de todo aquele que deixasse de ouvi-las. Ezequiel, capítulo 3, versículo 18 Ainda atônito diante de seu comissionamento profético, Ezequiel foi levantado pelo Espírito Santo como a talaia de Israel. Ou seja, ele seria um porta-voz do Senhor para seu próprio povo, e teria de adverti-lo quando este era a casa rebelde. Ezequiel, capítulo 3, versículo 27 A presunção e o orgulho são os maiores vilões na vida do povo de Deus. Ezequiel teve de enfrentar a hostilidade de Israel, que andava confiando na sua justiça. O pecado é como uma doença terminal. Ninguém fica curado de um câncer, por exemplo, porque tomou o medicamento necessário apenas um dia, ou porque o tomou esporadicamente. Mas é preciso seguir e respeitar o tratamento prescrito. Assim também acontece com relação ao pecado. Se não seguirmos as orientações deixadas por Deus em sua palavra, vigiando e orando diariamente, e não as praticarmos como Ele deseja que as pratiquemos, os nossos atos de justiça de nada valerão. Afinal, eles são como o trapo da imundícia. Isaías, capítulo 64, versículo 6 O discurso de Ezequiel não era nada maleável e nem deixava margem a aliviar a deplorável situação do povo. Porém, é impressionante observar qual foi a reação dos filhos de Israel. Em todos os lugares de Jerusalém, uns falavam aos outros a respeito do profeta, dizendo, Vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Em linguagem atual, era como se dissessem, Vocês precisam ouvir este homem, só pode ser o Espírito Santo na vida dele. Entendem, amados? É preciso que isso fique bem claro em nossa mente. Só que a conclusão dada por Deus é uma triste realidade que não foi exclusivamente do antigo Israel. Eis o que o Senhor revelou ao seu Atalaia, no verso 31. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, isto é, iam ouvir o profeta guiados pelo costume e não por um coração humilde disposto a se arrepender. E se assentam diante de ti como o meu povo. Aparentemente, o profeta tinha uma linda visão de uma plateia de filhos de Deus. E ouvem as tuas palavras. O seu público estava atento ao que era dito. Mas não põem por obra. Mas não estava disposto a praticar o que ouvia. Professam muito amor. Era um povo que jurava amores com os lábios. Mas o coração só ambiciona lucro. Mas que na prática só visava agradar o próprio eu. Como afirmou Jesus. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus capítulo 15, versículo 8. Será que essa atitude ficou no passado? Infelizmente, não. Estamos diante de um mundo doente e em processo de metástase. E as pessoas trocam a cura por paliativos que apenas retardam o fatídico fim. Me dói o coração ao pensar na possibilidade de que muitos que acompanham este projeto de estudo da Bíblia têm só lido os comentários, mas não têm se debruçado sobre a palavra viva para dela extrair a cura. Prosseguem em sua vida religiosa morna, sendo coniventes com o pecado e achando que desta forma haverão de possuir a terra que o Senhor tem preparado para os seus santos. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, diz o Senhor Deus. Por que a vez de morrer, meus irmãos, se Jesus nos oferece a cura para o nosso estado terminal de graça? Semelhante ao tempo em que o Senhor ordenou que Ezequiel guardasse silêncio, Deus também se manteve em silêncio por um tempo, até que levantou um povo para chamar de seu e lhe convocou como seu atalaia dos últimos dias, dando-lhe uma profetisa, uma atalaia. Então o silêncio acabou. É tempo não apenas de falar, mas de tocar a trombeta e avisar o povo de que ou ele se converte ou ele morrerá. Não é tempo de ouvir as solenes advertências do Senhor como quem ouve canções de amor. É tempo de aceitarmos ser confrontados pela palavra de Deus e incomodados pelo Espírito Santo por causa dos pecados que ainda acariciamos. É tempo de intenso clamor pelo derramamento da plenitude do Espírito Santo. É tempo de permitir que Deus nos torne exatamente aquilo que Ele deseja que sejamos. É tempo de proclamar o amor de Deus tal qual Ele é e não como o mundo diz ser. Amar ao próximo não tem nada a ver com deixar que Ele viva do jeito que quiser, mas tem tudo a ver com conduzi-lo a viver do jeito que Deus quer, porque Ele julgará cada um segundo os seus caminhos. muito em breve o Senhor tornará a terra em desolação e espanto, mas Ele não deixou ignorantes quanto a isso e revelou seus propósitos à sua serva Ellen G. White, cuja boca, uma vez aberta, não guardou silêncio e, inspirada pelo Espírito Santo, deixou escrito mais de cem mil páginas de palavras que nos levam a amar a Bíblia e a praticar os seus ensinos. Portanto, não espere que venha o pior para reconhecer que houve no meio deles um profeta, mas vá direto à fonte e escute com atenção e humildade a voz de um atalaia de Deus que aceitou tocar a trombeta que nos guiará para casa. Vigiemos e oremos. Bom dia e uma feliz semana Israel de Deus Galatas capítulo 6 versículo 16 Rosana Garcia Barros